O Superior Tribunal de Justiça negou recurso em habeas corpus do vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. Ele é acusado de participar de um esquema de corrupção do DF, investigado na operação da Polícia Federal. A repórter Damares Bubans tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Damares. Oi, Érica. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O pedido feito pela defesa de Paulo Otávio foi analisado pela quinta turma aqui do STJ. Neles, os advogados pediam a anulação de todos os processos criminais relacionados ao suposto esquema de corrupção no governo do DF, descoberto em 2009. Os advogados também alegaram que o desmembramento das acusações seria ilegal e violava o direito de defesa do ex-vice-governador. Bom, o recurso foi negado. Durante o voto, o relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, chegou a afirmar que o desmembramento das acusações é sim legal e foi necessário porque alguns dos supostos envolvidos no esquema de corrupção tinham foro privilegiado.